Galera, passei aqui rapidinho só pra deixar um recado. 95% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. Então bora dar aquela força pra ajudar o cenário de batalhas a crescer cada vez mais. Tamo junto! Você já presenciou um momento de loucura nas batalhas? Eu já presenciei várias. Nós vamos estar falando um pouco disso, tá ligado? Mas não liga não, não liga não que é loucura passageira. MC é meio doido mesmo. Não tem como um MC não ter um momento insano numa batalha. Então se você já viu, já comentou com a gente, então cola com nós e bora de vídeo. Não esqueça que a gente tá mandando um salve pras pessoas, hein mano? Se você tá interessado em receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários. E aí no final do vídeo a gente vai tá mandando um salve pra você. Você falou de história, vou assistir teu podcast no céu. Você não pegou a visão, você tá ligado como fiz. Você vai falar que morreu e porque morreu pra mim. Eu vou mandar o seu grano pra Zona Norte. Seu assunto é podcast, chegou a hora do corte. Aê! Tô enxugando gelo, aqui cê tá fudido. Vou matar, pode pá. Então deixa o flow comigo, hein? Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Uou, 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 uou. De case antes é tu deflouce e tu ideia de monarque. Uou, uou, uou. Aí a DM, essa rima não tenta. Boné do Flamengo e camisa da Trui. Tá imitando o César ou o 90? Uou, 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 uu. A rima é louca, combinou com você, porque a rima foi meia boca Ei, 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 não fala Chico que cê não entendeu a parada Eu chuto o saco e acerto o queijo, é o famoso que enche o rubro e o queixado O que tal? Só que agora você vai entender o proceder Eu queria assimilar a sua imagem, mas ninguém no mundo é feio igual a você E agora adeus que você é simpático, que você deu um bebê que vai te dar muito amor Não tem ninguém nessa terra feio igual a você, mas eu sei que o ADM confia em sua dor Charles Brown sou, cê tá de tiração, até agora atesto o Bob, cê é minha inspiração Mas o bagulho aqui tá sério, eu mando sem segredo Quantas milhões de visualizações você usou pra dar a infante no seu cabelo? Isso daqui nós não conta, aqui no sapatinho E quantas visualizações cê teve ganhar uma chupeta do Claudinho? Ator, MC e também camelô, eu sou também torcedor e autor de filipulô Mané da loucura, aí gente, mais um que manjou a minha fica tudo Apode, ator, MC Como é que a rima com nada? Você sabe que cê não banca nada O bagulho é artigo 5x7 Tu falou, tu é o pai sol Se perde é sol, sua teta reflete Vão passando, vão passando, vão passando O que que é pior? Ser careca com 22 anos Ou parecer com 20 que incluiu 22 anos É... É pro... É pro... Eu não entendi, mas não vou emagrecer Cê falou de um tempo pra trás, lembra da batidinha É época do funk, vai com a fuga carequinha Ele quer falar de funk E vai não é sem mais Então satisfação Garão de Niterói Agora! Foda Esse cara é o vulcânio Bagulho tá ligando Você que leva as calminhas do seu namorado Ai, meu ferro é Eu mando a rima é minha Rapaziada vai gritar Mas fica calminha Porque se é um f Pearl Jão Acha que não é malandinha Doce vai colocar a putinha, o bagażinho Oh, 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 oh Tranquilidade, a rima que eu faço Brindando, eu vou chegando, latendo no compasso O MC Serginho, prontou a toladinha O big-by-blick foi pra praia e ficou atoladado E qual foi parte desse jogo? Eu não sou adoradinha, pois sou eu, bola de coisa Mas sim, porque eu não sou adoradinha, pois sou eu, bola de coisa Mas sim, porque eu não sei o que você bebe e não sei o que você fuma Tudo que eu te chamei de gostosa, expo de agora no improvisado Tudo que eu te chamei de gostosa e desde quando você tem namoro Tá sabendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Que pariu, mano, vai me fazer, mano Sei o que eu ia falar, tá ligado que eu faço um, deu pra ceder Realmente você não encaixa no vinte, por isso uma mina precisa encaixar em você E brinda, irmão, dessa vez você chora Sinceramente pega as suas mães e vai embora Na bora do funk, é só pra quem namora Mas a gente tá na engreditão, tchau pra temão É a palmação! É a palmação! É a palmação! É a palmação! Tchau pra quem devora! Aqui eu vou te falar! O melhor é que o pastor e comida não faltará! É a palmação! É a palmação! É a palmação! Ele quer falar de orar, sabe que eu falo aqui pra você? Pena que a sua decorada não tem nome lá no Sábado 223 Lá no Sábado 223 Sendo que foi você que mandou a mesa que o César mandou em 2026 Você é um canção Essa de uma letra de decorada o César já mandou no Nacional Só que eu não vi a matalha, desculpa, não é pessoal Aqui mandou o César, aqui o MC Sofão Sabe por que pensar é ruim? Nem adianta, eu tô falando daquela Fazendo a legada e cantando o seu filho Olha esse cara, pensa que lhe cana Sinceramente a sua rima aqui não é bacana Você me chamou de sapo, só pra ganhar uma grana Sapo é você, língua cumprida e gripe da lomba Aí, o barco de bala, chegou o meu rap, até então, tudo legal Quem é o que ganha a batalha? Quem é o que ganha a batalha? Quem é o que ganha a batalha? Eu não sei quem é o que ganha a batalha Eles têm a batalha, é meu empresário Essa coisa aí eu não vou deslocar Você faz o que ganha a batalha Você faz o que ganha a batalha Claro que eu tô em cima de um papo e o que ganha a batalha Eu já sei que eu sou a batalha 70% eu até falaria que é um absurdo Nós somos burros antiga paixão Pode ficar alizinho com tudo Então eu quero que ganha a batalha Você me manda o que ganha a batalha Pega o salário e fala no chão E bate o rio da batalha Olha os brinquedos mais que eu basto em mim Esse funel é tipo ele é frutinho e o gênio aqui sou eu Frutinho e o gênio aqui você é Vai vendo que agora eu se cai debaixo do meu pé Sabe por que cê dá um palpite Sou gênio negão no ala de eu sou o Will Smith O 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 Mano, isso aí está aqui ó um pouco Apertaram você e você ficou com meu pia Falou que é galo, demorou seu verdadeiro Só que esse gênio não canta no meu terreno Eu mato o rango, no seu terreno vai que é o caos, é o caos Eu não vou falar com você, quem é que é LV mais a rua Não tem porra de beto, você morre a luz da lua Eu morro a luz da lua, tá ligado que essa é a essência E cada buraco na lua é um cara que eu fiz ser minha referência Tá ligado o que eu vim te falar Fora-se a lua, pois eu sou o som Ilumina o sistema, eu tô lá Pode ser o sistema solar, tá ligado, cê não vai argumentar Que FLB te mata agora, e cada estrela no céu é um parceiro meu antes da hora Ele fala dólar, né mano, tá ligado que eu chego agora e eu sou verdadeiro Ele pode falar dos banqueiros desse cara, cê tá ligado eu falo do bombeiro Mas o bagulho é doido e Nicola você chega, tá ligado agora que eu já tô desenvolvendo Fora-se a hora e fosse o relógio, o meu momento já tá acontecendo Vai parando, você sabe que cê vai morrer Tio, eu vou mostrar o que é o FLB Cê não se importa com a hora, por isso cê é expulso Se cê não percebeu, o Cronos tá no meu pulso O Cronos tá no seu pulso, tá ligado, sem apologia O cara que chega do nada, né mano, citando da mitologia Ele fala de mitologia, mas eu já vejo medo pelo faro E quem que bota mito na palavra no país que elege o tal do Bolsonaro Agora é o seguinte, mano, eu já vou acessar a nossa lista de salvos aqui Já veio, já na minha mão, acabou de chegar Essas pessoas aqui, é pessoa que gosta do canal porque sabe que o canal faz bonito Por isso mesmo que eu tenho que chegar já mandando um salve pro Felipe Brito Tem um amigo nosso, é o BK4, B4K João Quase que eu engasguei no nome, na emoção Augusto Arevalo, é um nome diferente Mas estamos aqui, isso é gente da gente Então muito obrigado e salve aí quebrada É o fim de mais um vídeo do Rimas Elaboráveis Satisfação, até o próximo vídeo